Quando fomos a Nottingham no início da temporada, o clube já tinha acordo com o Scarpa para chegar em janeiro. Mas praticamente ninguém conhecia o palmeirense. Voltando aqui para Nottingham, seis meses depois, a situação, claro, está bem diferente. Torcedores podem ver o Scarpa de longe, que já reconhecem o brasileiro e tem muito carinho. Pelo jogador, ele é palmeirense. Eles todos o conhecem agora, eu acho que é um garoto infeccioso, ele é um jogador incrível e um ótimo jogador. O seu jogador favorito brasileiro que chegou? Scarpa. Sim, ele gosta de skatebol, de Rubik's Kid e tudo isso. Ele é brilhante, Scarpa é o cara. Eu amo Scarpa. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito legal, a galera recepcionou a gente super bem, fizeram com que a gente se sentisse em casa. Muito legal de receber esse carinho deles. E agora já está quase parecendo um Brasil, nesse sentido de reconhecerem, sabe? Mas Scarpa não está sozinho. Depois dessa última janela de transferências, agora o Forrest é um dos times mais brasileiros da Premier League. Muito realizado e não vejo a hora de poder estrear. Quatro. Quatro, sim. Quatro. Ludi, Scarpa. Danilo e Felipe. Eu acho que eles são os melhores jogadores do clube. Sim, eu realmente gosto deles. Danilo, ele pode pensar rápido, o que é lindo também. E o Ludi também foi muito bom essa temporada, então, nós amamos os brasileiros. Achei que ia demorar um pouco para estrear ou para jogar em titular e, graças a Deus, está sendo diferente. A rapaziada aqui é um clima muito bom, né? Muito feliz aqui todos e receberam a gente muito bem e a gente vai dar o máximo para também deixá-los felizes. Já tenho duas músicas com o Nottingham e isso é uma alegria muito grande também. É uma... Eu estou no caminho certo, vamos dizer, né? De fazer um trabalho. Os brasileiros já estão contribuindo em campo e até fora também. A justiça é uma...